Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira, estou aqui para fazer com vocês uma dica de progressão aritmética de matemática para PM Pernambuco, focada aí na banca UPnet e a UP, né? Questãozinha interessante de PA, a famosa PA, todo mundo tem medo, é o terror, nós vamos brincar bem legal nessa. Tem uma dita sensacional essa dica, sério mesmo. Eu posso dizer isso para vocês. Se você quer ver a questão já, não quer me escutar falar, ou você passa para frente o vídeo, você tem esse poder, pensa um pouquinho, você tem esse poder, joga para frente, ou então vai na descrição aqui embaixo, tá? Show de bola? Ó, meu Instagram, prof.renatooliveira, me segue lá, siga-me lá, né? Minha página, prof.renatooliveira, curte, quer falar comigo, vai direto lá. Agora, se você quer o Instagram do Matemática para passar, é só ir aqui na descrição do vídeo que tem. Show? E você, vamos, vamos, olha aí, olha para você mesmo e olha para o seu vídeo, para a tela do seu computador. Agora, olha um pouquinho para baixo e veja se tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Se não tem, ok, você já está inscrito. Agora, se tem, faz uma coisa de boa para a gente, clica aí em inscrever-se, vai aparecer um sininho, ative as notificações, por quê? Sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar para você, viu? Como vai ser legal, você está inscrito no nosso canal. Maravilha, então. Vamos começar aqui essa dica de PA. Olha que maneiro, ó. Numa progressão aritmética de 100 termos, então uma PA de 100 termos. A3 é igual a 10 e A98 é igual a 90. Meu Deus, Renato. A soma de todos os termos é? Ele quer a soma de todos os termos. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Ai, meu Deus, me salva. Olha para cá. Você pode fazer de várias formas, né? Pode fazer isso daí de várias formas. Mas vamos fazer uma de um jeito bem legal? Gente, o que você precisa? Se você tem uma PA, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar uma PA de ordem par, né, que essa é par 6. A soma dos termos equidistantes é igual, ó, o primeiro e o último dá 7. O segundo e o penúltimo dá 7 também. Correto? Tudo bem? Se você pegar o terceiro e o quarto, também vai dar 7 a soma, ou seja, a soma de termos equidistantes sempre dá 7. Essa soma sempre é igual, se está em PA. O primeiro e o último, a 1, 2, 3, 4, 5, 6. O A1 com A6, o A2 com A5, o A3 com A4, correto não? Tudo bem? Essa soma sempre vai dar 7. Essa soma sempre é igual. Então, onde eu quero chegar? Se você sabe disso, você faz essa questão muito rápido. Por quê? Ele quer a soma de 100 termos, né? A soma de 100 termos vai ser o quê? O primeiro, que é o A1, mais o último, que é o A100, vezes a metade da quantidade, 100 sobre 2, né? Fórmulazinha para decorar a PA. A fórmula da PA, gente, como é que é? O primeiro, mais o último, vezes a metade da quantidade, A1, mais AN, vezes N, sobre 2. Como eu quero esse 100, eu tenho A1, mais A100, vezes 100 sobre 2. Tudo bem? Só que, pensa aqui comigo. Você tem o A1, você tem o A2, você tem o A3. Lá no final, você tem o A98, o A99 e o A100. Cara, se eu pegar o primeiro termo com o último, é igual a pegar o segundo com o penúltimo. Vai descendo. Que é igual a pegar o terceiro com o 98. É tudo igual. Ou seja, olha que legal, gente, Thundercat Roll, visão além do alcance. A questão está pronta. Por que a questão está pronta, Renato? Porque fazer A1 mais A100 é igual a fazer A3 mais A98. Aqui, olha que legal. Então, a soma dos 100 vai ser quem? A3 mais A98, vezes 100 sobre 2. Acabou. Mas, você precisa saber dessa ideia que eu dei no início. O quê? Troquei uma ideia para evitar a gritaria lá na frente. A soma de termos equidistantes é igual. De quem está o primeiro com o último, vem descendo. Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com 98. Então, A1 mais A100 é igual a quem, gente? A3 mais A98. E aí, ficou fácil, né? Quem é o A3? 10. Mais quem é o A98? 90. Vezes 100, divididos por 2. Sensacional, filho. 100 por 2? 50. 10 mais 90 é 100. 100 vezes 50 é 5.000. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Show? Agora, se não sabe, sofre. Aqui é sem sofrimento. Show? Lembra disso. Deixe seu anotado, hein? Super dica. Eu falei que ia até sensacional no início, tu não acreditou, né? Então, acredite em mim. Show? Gente, antes de tudo, PM Pernambuco, nosso curso está na descrição, dá uma olhadinha, tá legal? Vamos que vamos rumo à vitória. Eu estou esperando o seu convite. Pernambuco, sensacional, iremos aí, com certeza. Show? Muito obrigado a todos pelo carinho, por estar aqui. Deixe o seu like aí, comente, deixe sugestões, vamos interagir, pessoal. Vamos trocar essa ideia sensacional, beleza? Obrigado aí, novamente, por esses minutinhos da sua vida, porque o que nós temos de mais importante na nossa vida não é dinheiro, não é nada, é o nosso tempo. E eu tenho certeza que nesses minutinhos eu agreguei alguma coisa aí no seu futuro. Show? Um beijo. Até a próxima. E aí